Olha quem tá se arrumando pra ir pra igreja, Bibi, tá escolhendo os lacinhos dela, qual que ela vai pegar, já colocou a calcinha e agora a gente vai colocar esse vestidinho lindo pra ir pra igreja, né Bibi? Olha quem já tá preparada, arrumadinha pra ir pra igreja, olha que coisinha mais linda esse bebê, com a sua jaquetinha, bolsinha, cadê Bibi? Vamos, Bibi? Olha quem já tá aí, ó, no elevador, preparada pra ir pra igreja, coisa linda, olha, que linda, olha quem já tá arrumada já pra ir pra igreja, vamos, Briana, pra igreja, com a sua bolsinha, seu vestidinho, vamos, Bibi? Toda estilosa. Bom!